Eu não tô com sapato bom, hein? Dá uma paradinha, dá uma paradinha e põe no... Meu sapato tá ruim. Esse sapato sai do pé, ele vai sair. Dá uma paradinha, dá uma paradinha. Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver! Ducato! Porque o sapato foi no ano. Mas eu senti que o sapato ia sair. Ele saiu antes de bater na bola, entendeu?